E na nossa nave-mãe, Cláudio Humberto, como é que vai ser a semana na capital do país? Um bom dia pra você. Olá, Sônia Blota, muito bom dia, bom dia a todos. Aqui teremos mais uma semana animada, é claro, não se pode dizer que aqui morremos de monotonia, porque não é o caso, né? Bom, eu trago notícias da nossa guerra particular, a guerra brasileira, contra o crime e contra a impunidade. E um dos principais instrumentos de impunidade no Brasil tem sido as audiências de custódia, que foram uma invenção implantada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal e hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não por acaso, defensor ferrenho do chamado desencarceramento. A questão da audiência de custódia é que, de acordo com policiais, depoimento de policiais, delegados de polícia, podem chegar a 70% dos casos de presos que, levados à audiência de custódia, acabam ganhando liberdade. É por essa razão que as audiências de custódia são consideradas uma espécie de... é como se tivessem sido implantadas portas rotatórias nas delegacias de polícia. A polícia prende o bandido em flagrante, leva à delegacia, aliás, só foi preso porque foi em flagrante, leva à delegacia e o bandido sai sem demora em razão dessas audiências de custódia, porque o delegado é obrigado. Agora, de acordo com essa regra implantada pelo Conselho Nacional de Justiça, quando Lewandowski era presidente, e não pelo Congresso Nacional, como deveria ser, graças a essa regra, os criminosos presos em flagrante têm que ser levados à autoridade judicial com até 24 horas, num prazo máximo de 24 horas. E é exatamente durante essas audiências de custódia que os presos acabam liberados em sua maioria. Até porque tem algumas amarras. Os juízes não podem, por exemplo, decretar prisão preventiva em relação a penas que envolvam crimes de pena prevista de até 4 anos e meio. O juiz simplesmente está proibido de publicar, de decretar a prisão preventiva do criminoso. E também nesses casos acaba sendo favorecido aquele que comete crime e engrossando ali a, enfim, esse enorme contingente de crimes impunes que há no Brasil. São impressionantes os números de audiências de custódia. O Estado de São Paulo é o recordista nacional. A Polícia de São Paulo somente este ano, somente nos três primeiros meses do ano, prendeu 25.500 bandidos em flagrante. E de acordo com as estatísticas, o número daqueles que ganharam liberdade imediatamente pode chegar a 15.000 presos em flagrante. A situação é muito ruim, é dramática, até porque estabelece aquele, ou garante, né, aquele clima de impunidade. É a sofisticação da impunidade aqui no nosso país. Bom, contra isso, há um projeto importante do senador Sérgio Moro, que foi juiz da Lava Jato, tem larga experiência, foi 22 anos juiz atuando na área criminal. Ele sabe exatamente o que fazer nessas circunstâncias e apresentou um projeto que pretende dificultar, digamos assim, criar obstáculos para impedir, para dar uma trava ali nessa porta rotatória das delegacias de polícia. Não acaba com as audiências de custódia, mas limita muito, ou pelo menos dá ao juiz, condições para que ele mantenha o meliante na cadeia, que é o que a sociedade moderna, a sociedade civilizada tanto necessita. Vamos esperar para ver aí a evolução desse projeto. Tomara que ande sob... Está ali, continua na gaveta do Pachecão, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pachecão, na sua enorme gaveta. A gente espera que em algum momento esse projeto seja finalmente votado e aprovado. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos traz hoje notícias importantes sobre a crise institucional que nós vivemos. Pedro, muito bom dia. É isso aí.